É uma cidade grande, é uma cidade pujante, é uma cidade acolhedora, bonita. O que eu desejo a todo o povo de Sorocaba é que este ano e nos demais anos nós possamos ver o povo de Sorocaba abençoado. Então, parabéns à cidade de Sorocaba, parabéns ao povo de Sorocaba. Ficou com paciência, com luta, com perseverança, tem vencido as dificuldades e tem lutado com todas as forças para ver uma cidade mais bonita, mais ajeitada, uma cidade limpa. Vamos torcer que os nossos governantes, tanto o estadual, federal e também agora a nova trabalha, que ela tenha forças para caminhar e inteligência para tocar as demandas tão necessárias de Sorocaba. Na verdade, Sorocaba é aquela mãezona que abraça a todos e, de uma forma muito especial, a nossa, que temos uma gratidão enorme para essa terra aqui. Nós vivemos, queremos nossos filhos, nossos netos, casamos, enfim, tudo aquilo que Sorocaba nos proporciona. Gosto muito de Sorocaba, principalmente na hora que a gente viaja, está voltando em Sorocaba, na Castelinha e você vê a cidade como um todo. Parabéns, Sorocaba. E, claro, cada vez mais progresso, progresso, progresso. Primeiro, parabenizar toda a população sorocabana, parabenizar a nossa querida Sorocaba e esperamos que agora tenha um pouco de calmaria na vida política da cidade, que 2000, essa passagem de 365 anos realmente representa um avanço nas condições da nossa cidade, na melhoria dos serviços públicos, novos investimentos com a administração e a gente espera que ela realmente faça aquilo que Sorocaba merece, que é uma cidade de voltar a crescer, voltar a ser pujante, voltar a ser feliz e voltar a ter serviço público de qualidade. Então, isso que eu espero nesse próximo período para a nossa querida Sorocaba e para o nosso querido povo sorocabana. Olha, como vereadora, nós tivemos mudanças na direção da cidade. Hoje, a prefeita Jaqueline, a cidade espera a renovação da cidade, espera novas propostas, novas políticas que tragam um novo alento, que tragam uma nova esperança para a cidade. Eu também espero. O aniversário da cidade, a população merece. Às vezes vota de forma estranha, mas espero muito da prefeita Jaqueline, eu espero também. Eu espero e dou um feliz aniversário para a cidade e para o Sorocaba. Eu quero parabenizar Sorocaba pelos 365 anos de existência, onde é uma cidade muito importante no contexto do nosso estado e também a nível nacional. Que Sorocaba possa continuar crescendo, que Sorocaba continue crescendo, sendo essa cidade maravilhosa como ela é. Parabéns a Sorocaba, parabéns a todos os sorocabanos. E nós aqui que trabalhamos para o melhor de Sorocaba, queremos estar fazendo o nosso melhor e conte com nossa ajuda para que Sorocaba continue sendo cada vez melhor. Parabéns a todos.